A questão dos pais A questão dos pais Mas agora a maior preocupação é a questão dos homens nas escolas Quando estava palestras sobre o cargo e que dizia assim O cargo não me enrola Eu não me enrola E o cargo é um assento em mim Todos nós E todas as pessoas Existe uma rola para tudo Porque existe um pesado a gente volta à sociedade. Então pra que existir a classe de educação? Pra que existir a população? Não é necessário existir, né? Então, é importante vocês, adolescentes, jovens, que olhem porque vocês estão se acompanhando nas suas casas, se fumam, se não fumam, se bebem. Porque hoje, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens são diversos. Diga, imota de tudo! Que não há limites! E há limites sim. Emалиã, os jovens dizem Os jovens, 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 os jovens e os jovens é só uma pedra de grávida que a porta de nanos se arremava. Então, o inobancinho é uma adolescente Nunca trocar o carro, porque ele é assim. Não é que ele seja o que ele se move, existe o que ele é assim. E quem acredita em Deus, há transformação para a gente. E hoje a vida é o que ele tem óbvio das coisas. E vai mudar a vida de cada um de nós. Então o que eu quero dizer, Júlio, como conselheira do Pernal, é necessário nós estarmos unidos contra a glória, contra a exploração, contra a prostituição, contra o primeiro ponto de vida, contra o primeiro dado. Então é necessário fazer esse trabalho fantástico com a polícia militar. E o que está acontecendo é o curso de polícia comunidade. Então o que vocês sabem é o que é. Vocês pensem, André, que um policial, um policial que seja agressivo e agressivo. E não é. O policial hoje, no futuro, é o policial amigo da escola. É o policial amigo da sociedade. Então é necessário vermos, quando estamos na capa de casa, a humildade, a necessidade de ser agressivo só. Contra a todos os vícios. Então, que possamos ajudar os vícios, mas são as necessidades que eu deixo no seu, para vocês. E a droga, que seja uma recuperação. Basta procurar. Agora, não nunca ter o primeiro passo a dar, mas sim ter o primeiro passo a dar um abraço. Vai na mão. São verdadeiramente amigos. Eu gostei para sempre. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Você é a dola. Você sabe. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.